É, eu sou assim meio ruim para falar, mas eu tenho que agradecer primeiro a Deus, segundo a Delmo, que teve essa ideia, o pessoal do Rotter, que ajudou também, que ajudou, sempre deu espaço para mim fazer esse jantar lá e agradeço a todo mundo que me ajudou. Hoje você está feliz, hoje você está, digamos assim, com pernas, hoje se você quiser ir na praça e qualquer estabelecimento comercial você pode, porque hoje você está motorizado, digamos assim. Ah, isso hoje, para mim, hoje é um sonho, né, que eu, eu falo sempre, eu estava assim, para mim conseguir mover, eu tinha que estar na mão dos outros, pedir para, eu ia, queria ir na farmácia, num banco, eu tinha que pedir para as pessoas, que sempre me ajudavam, mas sempre me ajudavam, eu ia até nesse local, mas graças a Deus nós conseguimos, através das pessoas que me ajudaram, eu fico muito grato por isso. Tonelo, você tem um problema no Rins, e reforçando, falando novamente aí que já falamos, você vai três vezes por semana em Rondonópolis? É, nessa luta aí eu estou já há cinco anos que eu estou indo, trevendo na semana, segunda, quarta e sexta, mas eu estou na fila de fazer o transporte lá em Minas Gerais. Se Deus quiser, em breve, você vai até acabar dispensando essa cadeira de roda elétrica, porque você vai voltar a andar, vai voltar o seu tunelo de antigamente. Se Deus quiser, isso eu espero que eu tenha fé de andar, e tenho fé também, assim, que se eu não precisar, amanhã que seja, eu posso dar para alguém que está precisando. Estou lá daqui do Adelmo, ele vai fazer o relatório, aí, entregar para o tunelo, né, o que foi arrecadado naquela ação entre amigos, que foi realizado lá no Routre Clube, aqui de Alto Taquari. Né, Adelmo, pode passar para nós aí o relatório, já vai, sobrou até dinheiro aí. Sobrou, Catito, já agradecer a vocês por estar aqui fazendo essa cobertura, obrigado a todos. Aqui sobrou, de doações, R$ 223,00, estou te repassando, meu parceiro. Aqui estão as notas, que foi de pedido de bebida, da festa, está tudo aqui. Valor da cadeira, que a gente vai mostrar, de R$ 4.000,00. Aqui está a nota de compra, a nota de frete, está tudo aqui, depois ele vai estar olhando, certo? E aqui são as pessoas que ajudaram na doação, que a gente tem muito grato, a gente quer agradecer demais de coração. Eu quero agradecer até, Deus de Jacatita, meu primo ali, o Hélio, o Hélio no barco, que não me deu esforço para ajudar a gente na arrecadação. Nosso amigo Bomba, que está ali, ele não quer ser filmado, mas está ali. E o Armando, a esposa dele, que deu aquela força para a gente. E as demais pessoas que ajudaram a gente nessa coleta de doações. E agradecer meu parceiro Lu, o Mané, o Barriga, o Miguel, que não me deu esforço para colocar o som, batalhar junto com a gente. Todo pessoal que, direta ou indiretamente, ajudaram a nós. E aqueles que não puderam ajudar, a gente fica muito grato. Quem sabe, na próxima oportunidade, a gente pode estar ajudando outras pessoas. Então, vemos aí a felicidade do Tunelo, não só ele, quanto você e o pessoal que tomaram frente para realizar essa ação entre amigos. Também estão todos felizes, a gente olha aí, entregando aí o Tunelo, essa cadeira de roda elétrica, o Adão. Ah, é só felicidade, né? Isso aí é porque, às vezes, Jacatita, a gente fica até chateado. Porque muitas pessoas falaram que eu mais o Lu, ia pegar esse dinheiro e ia beber em pinga, né? Então, está aqui a prova disso, que graças a Deus eu tenho meu serviço, o Lu tem o serviço dele. A gente não precisa disso, a gente fez de coração e agradecer a cada um que teve fé, né? E acreditar no nosso trabalho que nós fizemos para ajudar nosso amigo Tunelo. Falar aqui com o Lu aqui também, Lu. Hoje é um dia importante, você não gosta muito de falar, às vezes você até chora, né? Mas é um dia importante para o Tunelo e para todos os amigos também, né, Lu? É um dia especial mesmo, para todos nós, né, que teve com a equipe, vocês que estavam sempre acompanhando, né? O Mané, que foi um também que deu uma força danada, agradeceu o Barriga, o Miguelzão, Pedro Macarrão, que ajudou nós lá na correria, né? Tucano, a Dona Roseli, né? Tem que agradecer ela, enfim, agradecer a todo mundo, né, que ajudou nós. E o pessoal do Rotary também lá, né, que não mediram esforço também para ceder o lugar, para ajudar também? Então, isso daí, então, é um treino que foi muito importante, sabe? Que nós fomos conversar com a dona, que a esposa do rapaz do Rotary, ela até se ofereceu para ajudar nós. E ajudou com todo carinho do mundo, sabe? Então, só tem que agradecer, né? Primeiro que não diz o Tunelo, agradecer a Deus, né, e o resto, e o povo que ajudou, né? E Deus abençoa o Tunelo e só cuida para não dar muito cavalinho de pau, viu, Tunelo? Os homens estão aí, o Dijama está na parada. Ô Mané, felicidade para todo mundo, né, Mané? Para nós todos, graças a Deus, foi uma coisa que a gente fez e agradece só a Deus e os companheiros, né? Isso aí, o Barriga também aqui, presente aqui, que também nunca mediu esforço, né, Barriga? Não, graças a Deus, né, deu tudo certo. Parabenizo ao Adelma, ao Lu, que teve a iniciativa, né? Acabou nos passando um pouco da ideia dele, a gente acabou comprando também essa ideia aí, né? Então, estão todos de parabéns, né, o Adelma, ao Lu, ao Mané, a Roseli também, que foi uma parceira que ajudou bastante nessa briga, né, para conseguir essa cadeira do Adelma, né? O Miguel também, que não mediu esforço também, colaborando lá com o som, né? E no dia também esteve lá presente, Miguel, eu não sei se esteve lá presente, eu estava ausente, eu ajudei, tudo, mas no dia, infelizmente, eu não pude estar presente. Mas eu tenho certeza, para o Tunelo, a gente é vizinho, a gente acompanha ele no dia a dia, tanto eu, tanto o Adelma, o Lu também direto estar aqui, eu tenho certeza que para ele é uma realidade, né, que vai somar muito na vida dele, né, porque a gente conhece ele só aqui, vem aqui, quem vem aqui vê o Tunelo, né, mas quem não vindo até o estabelecimento dele, não sabe a dificuldade que o Tunelo está passando, né? Então, a gente parabeniza a todos os envolvidos, né, especialmente ao Adelma e o Lu, né, que esteve, tomou frente e está aí, a realidade está aí. E para quem criticou os meninos, eles estão aí provando a honestidade deles e provando que a união faz a força. Então, parabenizo vocês de coração e eu fico orgulhoso de ter vocês como amigos e parceiros. Muito bem, vamos falar aqui com o Miguel, o Miguel que estava lá, ele era o cantor lá, ele e o Joaninha lá animaram o jantar lá, né, Miguel? É, é muito bom ver o Catita, é, na verdade, conhecer o Tunelo como a gente conhece há muito tempo na cidade, né, só tem que agradecer a toda a sociedade, às vezes a gente divulga nomes e isso fica até ruim, né, os meninos que colaboraram aí na iniciativa, e eu acho que a maior recompensa está na felicidade do Tunelo, é uma pessoa que realmente necessita, toda a comunidade em um todo sabe disso, e é muito bom isso, sabe, saber que as pessoas ainda querem fazer o bem. A gente vive num mundo muito difícil, mas aquele pouquinho que a gente consegue fazer o bem, acontece num sorriso de uma pessoa igual o Tunelo sabe, né, a gente quer agradecer a toda a comunidade, né, sem citar um nome ou outro, às vezes, mas sabe cada um aquilo que fez e aquilo que Deus vai saber que fez, na verdade. Então, o que vale mais é o sorriso do nosso amigo, que graças a Deus está aí podendo se locomover um pouquinho mais. A dificuldade que ele tinha, isso vai facilitar muito, isso vai trazer muito mais alegria, ele poder ver uma pessoa hoje, ver outra pessoa depois, sair e andar. A alegria que ele vai ter de agora pra frente, realmente vai pagar todo aquele esforço das pessoas que esforçaram, né. Então, muito obrigado a toda a sociedade e um todo, né, que fez isso, se demonstrou, deu aquele passinho a mais pra que, pra gente ver hoje igual a gente tá vendo aí o sorriso do nosso amigo Tunelo. O importante também é que muitas pessoas, às vezes, não dava pra ir, não podia ir nesse evento, mas ajudou comprando o ingresso, né, Miguel? Compraram o ingresso, né, compraram essa iniciativa dessas pessoas, o Adelmo do Lu. Então, a iniciativa é muito bom, mas aquelas pessoas que estão junto, que dá aquele pouquinho, que dá um pouquinho mais, pra ver um sorriso desse aqui é o que paga realmente, né. Então, Deus abençoa a todos, a todos que ajudaram. Deus que abençoa mesmo a vida dessas pessoas, porque nada paga o sorriso de um amigo. Muito bem, gente.